O setor de produção de mudas da UFESA realizou uma ação beneficente em um condomínio residencial aqui na cidade. A iniciativa visa a troca de uma planta por um quilo de alimento ou brinquedo para doação para comunidades carentes. Uma muda de planta por um quilo de alimento, a ação de solidariedade realizada pelo Centro de Produção de Mudas da UFESA chegou ao condomínio Ninho Residencial. Foi a oportunidade para Ana Lúcia ampliar a quantidade de espécies na sua casa e a escolha foi uma muda de romã. Eu vim ver se tinha plantas medicinais, aí encontrei a romã que é muito boa e desde nova que eu fui para o otorrino e ele me indicou que usasse a romã. Então eu sempre usei a romã como para tratamento de problemas na garganta. Legal. E aí a senhora também fez uma ação solidária, não é isso? Também, sim. Eu gosto sempre de ajudar os grupos que fazem essas ações. Você trouxe aí o quilo de alimento e trocou pela romã? Isso, isso. Está muito bonito o projeto. E o morador aqui do condomínio pode escolher o tipo de muda que preferir. Aqui a gente tem o hiperrosa, tem também a craibeira e também a romã. São algumas das espécies que foram trazidas pela equipe do setor de produção de mudas da UFESA que servem para reforçar a solidariedade como também para incentivar a arborização da cidade. São dez espécies à disposição da população. Inclusive, algumas dessas já arborizaram o próprio condomínio. A ação de troca acontece durante a manhã, onde a equipe se instalou nessa praça para aguardar os moradores que quiserem fazer a doação e levar uma espécie para casa. A exemplo do ano passado, onde vários condomínios nos procuraram para participar da campanha, o Ninho também nos procurou para que a gente fizesse essa campanha aqui para trazer as mudas e a gente receber os alimentos. Então, as pessoas, os bairros, os condomínios, as instituições que desejam mudas podem entrar em contato conosco e a gente vai até o local, leva as mudas e recebe tanto brinquedos quanto alimentos. A iniciativa realizada pelo setor de mudas já aconteceu em outros condomínios e bairros da cidade. Além disso, continua funcionando no campus da universidade, para quem quiser colaborar com o alimento ou brinquedo. As doações serão encaminhadas às comunidades rurais de Mossoró. Então, quem tiver interesse, traz o brinquedo, traz o alimento e troca pela muda. Exatamente. Dessa forma, você vai estar alimentando a família, porque esses alimentos vão se transformar em cestas básicas que a gente vai dar para a comunidade rural. E além do alimento para a família, você vai fazer uma criança feliz. E ao mesmo tempo, você vai trabalhando no meio ambiente, vai contribuindo para o meio ambiente, recebendo uma muda e plantando uma árvore. Jorge, além dessa ação que você realiza nos condomínios e em outros bairros da cidade, as pessoas podem ir até o setor de produção de mudas e também conseguir sua muda? Sim. Nós estamos lá no setor de mudas de 7h30 às 11h30, de 13h30 às 17h. Nesse período, pode ir até o setor de mudas, leve seu quilo de alimento. A quantidade de mudas que você pode levar não tem limite. Se você levar 20 quilos, é 20 mudas. Se levar 100 quilos, é 100 mudas. Então, venha contribuir para essa campanha e ajudar as comunidades rurais, a população das comunidades rurais.